Muito bem, amigos, vamos praticar a multiplicação de matrizes. Vamos determinar o produto da multiplicação dessas duas matrizes. Vamos começar observando o seguinte. Essa primeira matriz tem três linhas e ela tem uma coluna. Ela é do tipo 3 por 1. Agora vamos observar essa segunda matriz. Ela tem uma linha e ela tem uma, duas, três, quatro colunas. Ela é do tipo 1 por 4. E aí, professor, a gente pode realizar esse produto de matrizes? Podemos sim, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então o produto poderá ser realizado. Além disso, o produto vai ser uma matriz do tipo 3 por 4. Porque o produto dessas matrizes vai ter uma quantidade de linhas igual à quantidade de linhas da primeira matriz e uma quantidade de colunas igual à quantidade de colunas da segunda matriz. Então eu já vou preparar aqui um esquema de uma matriz do tipo 3 por 4. Beleza! Agora vamos começar a fazer o produto dessas matrizes. Eu vou fixar essa primeira linha e vamos fazer a multiplicação dela pelas colunas que aparecem na segunda matriz. E aí eu vou encontrando os elementos dessa primeira linha aqui da matriz produto. Você vai entender. Por exemplo, eu vou começar multiplicando uma vez 3. E eu vou deixar indicado aqui para quem ainda está começando a aprender esse assunto. É claro, se você já tem experiência, você não vai deixar indicado assim. Você vai calcular logo. Mas como eu estou explicando, eu vou deixar indicado. Fiz aqui uma vez 3 e daqui uma vez 3. Primeira linha, primeira coluna. Temos aqui o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Beleza! Agora o que eu vou fazer? Fixei ainda a primeira linha aqui. Agora eu vou multiplicar pela segunda coluna. O que eu vou ter? Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Eu vou ter uma vez 1. Uma vez 1 é 1, professor. Eu sei. Mas eu vou deixar indicado aqui mesmo assim. Ok? Agora eu vou apagar aqui. E a gente segue com esse padrão. Eu vou multiplicar agora. Primeira linha, terceira coluna. Então eu vou ter o resultado da primeira linha, terceira coluna. E mais uma vez eu vou ter uma vez 1. Que eu vou anotar bem aqui. Uma vez 1. Seguindo em frente, eu vou ter agora primeira linha e quarta coluna. Primeira linha, quarta coluna. Eu vou ter esse elemento bem aqui. E você já está observando que vai ser uma vez 2. Aqui está. Ótimo! Muito bem! Terminamos com a primeira linha. Agora a gente vai trabalhar com a segunda linha. A gente vai trabalhar com essa segunda linha da primeira matriz. Essa segunda linha é formada apenas pelo 2. E eu vou seguir multiplicando pelas colunas. E vou obter os resultados que eu vou colocar aqui. Você vai entender. Então vamos fazer o seguinte. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Eu vou obter o elemento que vai ficar bem aqui. E qual vai ser esse elemento? Vai ser 2 vezes 3. Aqui está. 2 vezes 3. Seguindo em frente, eu passo para a próxima coluna. Então agora eu vou ter a multiplicação da segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna vai ser esse elemento aqui. E ele vai ser igual a quanto? 2 vezes 1. Que está bem aqui. Seguindo em frente com o mesmo padrão. Com muita paciência. Com muita paciência. Eu vou ter agora a multiplicação da segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna vai ser esse elemento aqui. E você já deve estar observando que vai ser 2 vezes 1. De novo, aqui está. Próximo. Vamos lá. Agora a gente vai multiplicar. Segunda linha, quarta coluna. Segunda linha, quarta coluna. Vamos ter esse elemento aqui. E ele vai ser igual a quanto? 2 vezes 2, professor. Isso. Beleza. Muito fácil, na verdade. Terminei agora aqui com a segunda linha. E agora eu vou passar a observar a terceira linha. Vamos multiplicar a terceira linha. Por essas colunas aqui eu vou obter esses elementos aqui embaixo. Ok? Eu vou começar fazendo o quê? Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna vai ser esse elemento aqui. E vai ser igual a quanto? 3 vezes 3. Vamos colocar aqui 3 vezes 3. Vamos ter agora 3 vezes 1. Vai aparecer aonde? Na terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Eu vou ter 3 vezes 1, bem aqui. Agora eu vou ter terceira linha, terceira coluna. Terceira linha, terceira coluna vai ser esse elemento aqui. 3 vezes 1, que eu vou deixar indicado bem aqui. E, finalmente, antes, tarde do que nunca. Agora eu vou ter terceira linha, quarta coluna. Eu vou ter, então, 3 vezes 2, que eu vou deixar indicado bem aqui. 3 vezes 2. E agora a gente já tem tudo o que a gente precisa para escrever de forma mais simples o produto dessas matrizes. Nessa primeira linha, o que a gente tem? Uma vez 3, que é 3. Uma vez 1, que é 1. Uma vez 1, que é 1. E uma vez 2, que é 2. Segunda linha, 2 vezes 3, que é 6. 2 vezes 1, que é 2. 2 vezes 1, que é 2. E 2 vezes 2, que é 4. Terceira linha, 3 vezes 3, que é 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 2, 6. Observe que a matriz produto tem três linhas e quatro colunas. É uma matriz do tipo 3 por 4. Assim como a gente já havia comentado no início do vídeo, a matriz produto tem o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda. Então, ela é do tipo 3 por 4. O produto foi possível. Por que o produto foi possível, professor? Porque o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. No caso, a primeira tinha uma coluna e a segunda tinha uma linha. Então, o produto foi possível. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau.